Esse é o erro nosso, nós ser humanos, deu? A gente pega nisso. Dinx, é de dinx, bluh, dinx, é de dinx, peraí, tô pensando. Como é que as pessoas fazem isso? Diga olá aos meus amigos de vários tamanhos. Ah, eu vou pegar. Ah, peguei. Desta vez deu bom. Tá bom aqui. Pra onde deu bom, pra onde deu bom, agora eu vou dar pra minha base. Quem precisa de motivos? Quem precisa de motivos? Isso aí, pai e filho, divulga o canal seu aí. Porque a gente tá compartilhando ele. Peraí, tô pensando. Ok, já pensei. Essa parada aí, Master. Tá pedo, mano. Já caiu. Tá bom, vamos começar logo o tiropinho. Tinho. Eu vejo que não tem ninguém na... Ah, tem, não, cara. Vai atrás de kill. Eu tenho vontade da shivana. Eu tenho vontade da shivana porque eu fiz kill nela. Então tô na frente dela. Peraí, quanto? Da kill pra eles não, meus amigos. Pergunta se eu tô ouvindo. Dica. Não. Toma, Master. Eixo, Gloriana. Bora. Bombar. Nós três. Tripadura. Opa. O que é que ela só viu, Monsirinha? Sim. Você é uma peneira. Aperta o Master League. Saí na hora certa. Pôr itens. E pra morrer é um dois. Esses botes tão fortes. Eu fiquei sozinho, meu brother. Então, vamos lá, hein. Quatro aqui, mano. Grave. Grave. Boba, minha FQ. é isso é o problema de mexerinho né cara tu quer ver peguei ai ai a gente tá feitradinho Então, um minuto de propósito. Quem precisa de motivos? Aqui, meu filho. Ei, Master. Me ajuda aqui, Master! Me ajuda. Sério, Brincar ajuda. Só que não. Estou usando um monte de cintos. Estamos atentas? Estão agravando a sopa supermorte. Estes dois. Estes dois. Estão agravando. Estes dois. Estes dois. Estes dois seguidores não vãoズ. Aí elas matam tudo. Vamos lá, Dix. Agora foi bom. Salve a todos que estão na live aí. Temos cinco na live, galera. Muito obrigado. Agradeço muito por vocês estarem aqui. Eu os posso abençoar cada um. Eu estou vendo que eles estão fortes, mano. Eu vou deixar os Guts fortes. O que é Kali? Tá bom. Vamos começar logo o tiropinho. Kali, pega ela. Sica, está morrendo. Ela é tão criminosa, sempre atrapalhando a sua arma. Tá, não. Eu estou forte. Eu estou fraco. Espera aí, Kali. Eu não vou ficar forte já. Calma, aguenta as pontas aí. Isso é teio aí. Eu peguei alguém. Eu peguei a Kali. Eu peguei a Kali. Eu peguei. Eu peguei. Começando a me impedir. Espera aí, estou pensando. Ok, já pensei. Últimas palavras? Não, só morre. Será ficar forte? Será ficar forte? Você é uma teneira. Deixa eu te lutar. Eu sempreivi obedience. Ok, já pensei Abaixa Seja bem-vindo ai meu brother Tá igual eu Vou pegar essa carne Tá bom Vamos começar logo o tiro queiro Óbvio Ela é tão criminosa Sempre atingindo a sua arma Tá igual eu Aliado eliminado Acabou o tempo Eu não consigo pensar nem mesmo Uma vez nesse vídeo ilegal Um Tchau, tchau. Tchau. Tchau.